Overcooked 2 está de graça na Epic Games Store, tá? Você pode ir lá baixar, deixa eu ver aqui, ó. O jogo estava no valor de R$60,00 e agora está de graça na Epic Games Store. Se você não jogou Overcooked, agora é a hora. Vai lá, baixa o Overcooked, tá? É muito bom, muito bom. Joga com um amigo, é difícil, é divertido, é engraçado, é um jogaço. E está de graça na Epic, mais um jogo de graça bom da Epic, né?